E o Nigo está me ouvindo? 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 Estorte e marca foco Estorte e marca foco Davi Rapaziada, supply... Supply no chão, guarnições serão levantadas E aviso que entina atrás dele Opa, are hot Dois pux destruidos aqui no norte Dois pux destruidos aqui no norte tá rapaziada precisa de guarnições no chão tá tá demorando e ele prepara o bengala e onde tá os tanques pessoal rapaziada foco nas guarnições precisa da salinha sem montar o 75 da izi tá de pé a marcação do rio aqui destruindo muito boa marcação suplá e suplá no ponto galera o trax no meu ping para fazer uma guarnição aqui tá meu pinta que eu fiz que ele você faz aí trax você vai fazer a guarnição Brasília fazer agora precisa de uma guarnição na casa dos andares do Norte próximo ao meu preciso de suplá e de op lá tá do Lobo pode fazer aí soprano Brasília marcação place gerson dog meu suporte já tá indo lá e aí o pessoal na carcaça do muhá parece que era uma guarnição inimiga a guarnição inimiga na izi marcação de guarnição inimiga Brasília coloca um 71 um tiger aqui no meio o tag enviado valeu eu vou precisar de uma guarnição no seu ok finico já pedi suplá e pronto tá destruída tô esperando o pessoal dropar suplá lá da Uberlota removido na teatro fazer pessoal da linha tanque leve tanque leve tanque leve Fox tanque leve Fox Brasília inimigo à frente mim morri daí agora destruir uma guarnição do da izi ele pode desmarcar é muito bom é o pessoal da linha do centro tanque leve Fox tanque leve Fox é copiado tanque leve Fox atualizada o King G3 atualizado eu tô marcando a guarnição baseada G2 e G3 sentido Rio tá sentido meu Pinto atenção de chamar Rio é preciso que o Von Soprano e o pinico mantém a posição dos galpões vamos vamos povoar esses galpões e fazer uma frontal aí tá é tem um golpe tanque leve se aproximando de vocês aí eu perdão destruído tanque muito obrigado só para é uma lição deles na minha marca tá no meu King muito inimigo marcação da Charlie de infantaria foi removido o op o op marcação de op desculpa o vóxi limpa marcação de condição e e aí e é e aí e aí e aí e aí a bote que tem que fazer um inimigo você vou te esperando o reforço do escote ó tá marcou você marcação dog infantaria sul tá vindo inimigo por lá destrói da guerra Sniper Copiado 86 na marca item Copiado Tá subindo Não iria atualizar muito O conhecimento enviado 726 Uma lição da IS Beleza, mandei uma de fumaça e acabou Rapaziada, recuo no mapa e pego o tanque, tá? Copiado 7 e meia São 2 e 7 e meia Não, mano, ali Vai caçar um tanque dog Pessoal do tanque, marca a exata do blindado, tá? Pegamos a guarnição de defesa Muito bom, mantenha a posição Penico precisa da guarnição aí, tá? Acabei de pegar um posto no norte 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 Ele tá no outro lado comigo daqui da SEB Peguei na trincheira Tem mais um no outro lado da casa, né? Vão enviando bombardeio na sua frente, tá? Pede pro seu plano no protê 7 e meia, marca G Pede pro seu carro corredir a... A red João, Gerson Vão Gerson Vão Gerson Solicita supply no seu always Positivo Vão Gerson 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 Rapaziada, quem tá próximo a Rio Precisa de uma gerson vinho e uma gerson próximo ao ponto Não dentro do StrongPoint, tá? Vão Gerson Vão Gerson Vão Gerson Vão Gerson Tem que passar o tanque Comandante, se impossível o Tiger no meio, por favor Pesado, atualizado, marca G King, assim que possível, supply no seu squad Varnição inimiga não comigo aqui, ó Ah, já foi Tem su... Vou dar redeploy lá na... Começou a avançar, partiu Aí King, assim que possível, levantar a guardação indiretão Pessoal, a guardação marca B aqui, hein Ele é marca King, marca King Ele tá tomando tiro de lá já Pessoal, redeploy, pessoal Tô só fazendo aí embaixo, redeploy Redeploy, gente Calma, vai montar a linha Isso é ele fazendo peso fora do guarda Eu tô atualizando o 7.5 aqui embaixo Manda redeploy lá Manda o repessoal do seu squad pra fazer a linha Precisa guarnição em hill, tá, gente No meu ping Jag tá de suporte Suporte no ponto Engajando o 7.6 Eu tenho um tanque Eu tenho um tanque não identificado na Fox, tá Pede munição em battle, hein Não Trex Atrás de você tem um Greyhound Ele tá operando na linha de trás do meu ping Cara, o Fox é um pesado Suprano Na palma, ele tá cruzado Segundo Segundo, munhá atrás de você tem um Greyhound Exato, pesado Munhá atrás de você vai aparecer um Greyhound Nesse momento no meu ping Pessoal Aonde tá o tanque, gente Na G Marcação 4 Fox exato Fox exato Marcação Baker Indo pra esquerda Pro oeste do ponto Eu tenho um pesado Fox exato Cadê o tanque do... Que o Skyline tava explotando Caramba Caramba Gente, tem um Greyhound Gente, com calma Vamos... Vamos comunicar... O tanque está dando volta em mim aqui, tá Oxi, pega esse tanque Eu preciso ir guarniçando aqui, tá Amigo, só tenho um pesado Na marcação Fox, tá Polifataria na marcação riso King, se Jag não tem que fly Manda ele reenviar, tá Perdi visual do tanque Caramba Aqui mas fica abaixo com o céu Esse tanque tá pra cima do mapa ao norte, tá Ele acabou de me matar aqui no... WN7 WN4, desculpa Gente, é um pesado Se vocês não falarem... Se vocês... Tá bom, tá bom Meio destruído aqui no... Boa Não vai dar por causa da questão da cidade Vou taxar um pixel aí na cara Eu vou... Acho que aqui tá vindo Eu tô indo Boa 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 Fazenda, vamo trabalhar com linha, tá Vamo restabelecer as formações de linha Vem, limpamos 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 Comandante, ele consegue largar uma... Ô Renan, é você que tá mandando... Só com a linha aqui do meu 40 segundos Já manda Não, tô me marcando lá... Não, tá marcado Não, suave-se Só dúvida, perdão Te amo Te amo Pessoal Faça Aqui é um Tiger no centro, já droparam Pessoal da linha que tá próximo ao vermelho com o azul... Dropa com o Fly, tá? Esses dois squad, Napalm, Cobra, Veste... Se não está pessoal pra dropar o Fly... Eu não consigo... Eu não consigo avançar... Eu não consigo avançar com aquele pesado lá, tá? Tem muita fantária junto com ele Então segura aí... Um segundo Continua marcando a posição bem exata... Pessoal, limpem marcas... Tem muita marca Marcação Dog precisa De tanque Pode limpar a marca, tá, gente? Vou também marcar ele Vou smocar o pesado Acabei de smocar ele ali Tá andando Sete, meia, Raul... E... Quatro... Tardal, quando carregar um Tiger eu vou jogar lá em cima, tá? No H3 Pode deixar Quando você puder pro terceiro Tiger é só passar também, não tem problema Oxi, vou mandar lá pra cima, já tem um no meio, tá bom? Ele... Andou um pouquinho... Não era sete e meia, era setenta e cinco na palma Tanque inimigo na marcação G Oh, depois mais Tá, ainda tem... Ainda tem um pesado aqui na marcação Jota, tá? Ele tá preciso só pra... Marca G Não, ele tá se movendo, tá? Tá Pega a guardição de defesa deles, viu? Boa, a gente tem supply lá nesse ponto Morra, a gente tem... Macação Raul desatualizada de tank, tá? Ele não tá na praia Tanque precisa, Fox Tanque precisa, Fox Ele tá travado na praia Ele tá parado, é? Positivo Ele tá atualizando ele Tá preciso na Fox Ele se moveu, se moveu Mas acho que vai dar tempo Copiado, vou lá fazer essa guarda Negativo, tenho aqui de pé ainda Ele se moveu, ele se moveu no último segundo 7 e meia 7 e meia Engajando 7 e meia Destruindo 7 e meia O G2 vai voltar para a linha agora Agora a gente vai ajudar vocês Parabéns Eu preciso que a gente foque em uma coisa Eu preciso de guarnições na coluna H Sentido coluna I Para vocês nascerem próximo ao ponto Supply lá, apneia com a guarnição lá em cima assim que possível Pessoal, limpem as marcações de tanques, são muitos Lembra da ultima cal que nós falamos Muita marca de tanque no mapa Parei com a smoke no ponto Tem um saco na linha, estou morrendo da guarnição Aonde? O bom Ok, estou indo para preencher A vida está com limite de gares Engajando 76 na praia Pode levantar Esse cara veio pelas costas Boa Boa Ele veio pela marca de infantaria, eu acredito Vai iniciando o ponto de defesa, caiu Item Tem... Marca G, IG4 Tem recurso aí para você criar outro Infantaria está mais ou menos na minha marcação, Trax Dá uma olhada aí Ó Firmativo Só o bombardeio, o Gana vai morrer O OP na marca G, defesa Já estou subindo a guarda da defesa de novo Tank médio, Fox Ah, esse é um 76, está me engajando Ah, é um 76, desculpa, não vi ele completo Destruído, 76 destruído Boa graça rapaziada, mantém em linha Pessoal da defesa pode dar um peso no ataque, tá? Mantém só os OPs na defesa Eu destruí o OP na nossa defesa O OP dele Caiu Prisma matou? Matei, matei o cara também Para a rede inimiga pessoal Um a um dentro do círculo, tá? Positivo Cobra, olha para cima, a rede inimiga É rede no meu visual, estou indo para ela Positivo Se o Tank puder avançar para a área vermelha para contar peso no ataque, seria excelente Bombro é inimigo vindo Morri e indo pegar a rede, tá? Eu também, tá? A rede está caindo no campo aberto ou está caindo aonde? 2-1 dentro do campo aberto Minha marca de guarnição, marca B King, só a direita é rede, sua esquerda abaixo 2-1 círculo, tá? Já vai acabar o jogo, gente, muito bom 2-1 círculo É rede destruído deles, hein? Muito bom, gente Perfeito Isso aí, pera não GG, parabéns Tem um helo de ensino 5-1 2-1 4-4-2 4-1 0-2 5-16 8-1 12 13 Obrigado.